O aumento nos custos de produção e a queda nos preços pagos pela indústria aos produtores de leite levaram a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil a pedir ajuda da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para que os pecuaristas consigam comprar os insumos da ração animal mais baratos. Em ofício endereçado à Ministra, a CNA relata que o custo da ração concentrada, responsável por 40% do custo do produtor de leite, aumentou muito este ano em função das cotações recordes de milho e farelo de soja. Para mais informações, a gente conversa agora com o Ronei Volpi, ele que é presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA. Ronei, boa noite para você. Vocês já tiveram alguma sinalização do Ministério da Agricultura? Boa noite, Sueli. Boa noite a todos os nossos telespectadores e, em especial, nossos produtores de leite desse Brasilzão. Não, esse ofício foi encaminhado na sexta-feira e, naturalmente, ainda nós não temos nenhuma sinalização. A gente tem contato diário com a equipe da Secretaria de Política Agrícola, que recebeu o ofício, recebeu, então, a demanda que foi feita à ministra e esperamos, nos próximos dias, poder trabalhar junto ao Ministério para tentarmos mitigar os tempos difíceis que estamos prevendo para o início de 2021. Queria que você especificasse um pouquinho melhor a proposta enviada à ministra. Qual é a ideia que vocês têm em relação a isso? Eu tenho aqui umas informações que eu acho que são interessantes, que a entidade de sugestão de leilões da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, subvenção ao prêmio pago na aquisição de contratos de opção privada de compra de grãos por criadores e cooperativas leiteiras e melhorias do programa de vendas em balcão. É isso, Roneiro? É isso aí. E talvez alguma inovação que possa acontecer fora desses instrumentos de política agrícola que já são tradicionais pelo Ministério. Mas nós compreendemos e sabemos que vamos ter uma dificuldade enorme, inclusive por parte do governo, em função de déficits orçamentários. E nós temos que entender também que esse ano foi totalmente atípico, com preços nominais, recordes para o leite, mas em preços reais, se levar em consideração o câmbio, eles são os mesmos preços que sempre foi. Nós estamos trabalhando com uma faixa de 0,35 centavos de dólar ou litro de leite, o que é um preço relativamente histórico. Mas tivemos esse ano, assim, um relativo sucesso em função que tivemos queda de produção e aumento de consumo em função do auxílio emergencial e por diante. Para o início de 2021, está exatamente o contrário. Queda nos preços do leite, como já foi colocado por você, preços já definidos de muito altos com relação aos componentes das rações balanceadas, principalmente soja e milho e também micronutrientes que são importados. E temos uma tendência, como é normal, de safra, aumento de oferta e retração de consumo por parte de falta de dinheiro no bolso dos consumidores e também num período de verão que, naturalmente, o consumo tem uma certa queda. Então, por isso que estamos nos antecipando junto ao Ministério da Agricultura para buscarmos alternativas para, se possível, então, diminuirmos um pouco essa tendência de momentos difíceis que estamos prevendo para 2021. Ronei Volpe, presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA, ótima noite para você, obrigada pelas suas informações e boa sorte aí nesse pedido. Muito obrigado. E os produtores de leite são sempre otimistas, mais uma vez vão passar por tempos difíceis, mas venceremos essa também. É assim que a gente espera. Boa noite, Ronei. Boa semana para você. Ronei Volpe, presidente da Comissão Nacional de Pecuária.